Infelizmente faleceu, na noite que passou, aos 98 anos, a Dona Ivone da Aquino Dávila, uma pessoa que contribuiu muito à sociedade da capital catarinense. O velório está sendo realizado no cemitério Jardim da Paz e o sepultamento vai acontecer às 4 da tarde. Dona Ivone sempre uma mulher extremamente elegante, de uma educação ímpar, e os amigos lembraram bem, uma pessoa formidável que tocava um piano como ninguém. Que ela possa descansar em paz e que a família receba aqui o nosso abraço fraterno.